O Bom Dia Brasil volta com uma história absurda, mas que demonstra o descaso com a saúde da população em vários pontos do país. Olha, essa vem do Rio Grande do Sul, região metropolitana de Porto Alegre. Olha só, uma paciente foi chamada para uma consulta pelo SUS 11 anos depois de ter morrido. Ela estava na fila de espera por um reumatologista. Pouco antes do fim do ano, Dona Ernie recebeu essa correspondência. Um comunicado para a mãe dela comparecer ao posto de saúde em Alvorada, na região metropolitana de Porto Alegre. O problema é que a Dona Zilá já morreu. Fiquei chateada, né? Porque uma coisa assim que eu jamais esperava que fosse vir, né? Tudo esses anos, porque 11 anos depois que ela faleceu. A filha conta que a mãe tinha dificuldades para caminhar e passou os últimos dois anos de vida esperando para consultar com um especialista. Ela precisava de um reumato. Uma consulta que, de repente, né? Podia ter evitado tanta coisa. A prefeitura, que coordena os atendimentos pelo Sistema Único de Saúde, diz que a ficha de Dona Zilá foi encontrada em 2013. Estava junto com outros 30 mil pedidos de consultas com especialistas, fora do sistema informatizado. Aqui no principal posto de saúde do município, o controle dos pacientes ainda é feito assim, com esses fichários antigos, nesses armários, preenchidos à mão, tudo dessa maneira. Essa senhora se incluía nesse grupo de pessoas. Então, talvez possam até surgir mais casos assim. Por isso que a gente está fazendo um chamamento. Agora, os pacientes estão sendo chamados para evitar que a espera por um médico aumente ainda mais. Só na reumatologia, hoje são 1.200 na fila. Situação que revolta quem esperou tanto tempo por um problema que não foi resolvido. Isso que eu acho engraçado, porque se a gente está devendo na prefeitura, eles te acham, né? E pelo teu CPF, pelo teu, né? Qualquer coisa. Mas quando é para um médico uma coisa, eles não acham. Volta todas as lembranças, né? Por que a senhora ficou triste? É, porque de repente ela podia ter mais atenção dos médicos, da saúde. Isso é revoltante para a gente que está contando essa história. Imagina para quem passa por isso.